Opa, opa, galerinha, beleza? Como vocês estão? Tô começando mais um vídeo dessa série que vocês tanto gostam, desafios dos inscritos, então já deixa aquele like e se inscreve no canal. Começa o vídeo. Começa logo a A-A-A-A-A-G. Faz quebra de asa no modo de virar o celular. Mais e claro, então se prepara pro show. Opa, 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 opa. Te desafio a capotar o caminhão, fazendo manobras perigosas do ouvido, dois e não hoje. Eu estou bem Desafio concluído direitinho Bora pro próximo Te desafio a dar drift com canaveiro Eu agora fiquei curioso pra saber De onde vocês tiravam ideias pra esses desafios Porque é cada coisa que eu vejo Vocês que decidem se foi desafio concluído ou fracassado Desce a serra sem freios Para cumprir seu desafio Eu peguei essa 124 Volto quando tiver um 70km Mano o primeiro desafio da serra é a curva Meu Deus ainda tem outra Ai minha nossa 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 Eu vou morrer agora Aga Esse é o tal do mula Agora peguei esse caminhão pra nós testar Mano não tem como descer com o tráfego do jogo alto Pois precisa de espaço muito grande pra fazer a curva o máximo aberta possível Mas como a gente é louco então é de boa Antigamente as pessoas consideravam o número 2 o número da sorte Como eu ia dizendo nas culturas antigas o número 3 era considerado o número da sorte Então quer dizer que eu agora vou ter sorte Adesisto É rapaziada se você assistiu até o final é porque você gostou É se gostou já fortalece com o like a sua inscrição Se seu desafio não apareceu pode comentar de novo É que era uma dica Comenta vários desafios Assim você vai ter mais sorte Até o próximo Tchau Tchau Tchau